Vai! Nanda, sai de trás da porta aí, meu filho. Ó, vem ver o gol do Corinthians que tá no seu livrinho, ó. Vem ver o gol do Corinthians que tá no seu livrinho, ó. É esse aí, ó. Fica vendo, quer ver? Quer ver, ó? Olha lá, ó. Eu que dei esse gol, papai. Papai, eu que dei esse gol, sabia? Tá gostando? Sim!